Aqui é o seu ponto de começo. Todos começamos no zero. Agora, esta é a sua linha de conhecimento. Começa a crescer em conhecimento e experiência. Mas estes são os seus resultados. Conforme você cresce em conhecimento e experiência, você fica pior por um período de tempo. E as pessoas não entendem que é dessa maneira que funciona. Sabe? E isso, este é o período que produz o maior número de corpos mortos no cemitério de trading. A maior parte das mortes acontece nesse período. E algumas pessoas deixam o jogo falando que ele é uma estafa. E esse é o ponto egoísta, porque se você não consegue fazer que funcione, é uma estafa. Eu estou melhor e os meus resultados estão piores? Isso não deve ser real? E muitas pessoas terminam nesse cemitério porque não conseguem entender que é assim que deve ser o caso agora. Mas tem um final feliz. Se você continuar, a distância entre isso e isso chega no máximo. E tem um ponto onde essa corda aqui, você vê essa corda que conecta isso e isso, já não está mais frouxa. E você chegou no final dessa corda. E agora sim, essa corda agora está esticada. Está esticada. Agora, se você pode puxar um pouco mais além aqui, quando ela está esticada, o que acontece aqui? Isso vai para cima. Tem um máximo. Que qualquer crescimento adicional aqui, puxa isso daqui para cima. E fica ainda melhor. A puxada para cima disso é mais rápida do que a adição de experiência aqui. Então começa a se tornar assimétrico. Um pouco extra aqui faz isso pular muito. Um pouco mais extra aqui faz isso pular maior ainda. E algum dia, o que acontece é que isso começa a aplanar, mas o momentum disso continua a crescer. até que você realmente passa o seu conhecimento, as suas habilidades e a sua performance e a sua experiência. Imagina que os seus resultados sejam melhores do que você é. Imagina que os seus resultados reflitam uma habilidade maior do que você tem. Que os seus resultados são melhores do que o que você realmente merece. E isso acontece. Isso é o que nós chamamos de sorte. Mas é uma sorte ganhada. É a sorte que você ganhou por sobreviver. É a sorte que você ganhou através da sua maestria. Você ganhou o direito para ser melhor. Você ganhou o direito de quase tudo ir a seu favor. Você ganhou o direito de que seu gato passa em cima do teclado e apressiona um botão de compra. É um trade ganhador. Você ganhou esse direito. Você ganhou o direito de ser sortudo. Você ganhou o direito de todos os planetas e as estrelas estarem alinhadas a seu favor. Entendem? Esse tipo de sorte, ela é ganhada. Não é casual. Porque você sobreviveu. Você já viu as pessoas que falam. Oh, essa pessoa sempre tem sorte. Elas ganharam essa sorte. Essas pessoas ganharam da maneira difícil. Mas Deus te ajude. Deus tenha piedade da sua alma. Se você experimentar sorte antes disso. Porque é esta sorte que apesar de que você ganhou do universo ela não tem que ser sua. E quando algo acontecer meu Deus quando será o tempo de pagar por isso quando isso seja corrigido Deus tenha piedade da sua alma. Porque não somente vai tirar o que você ganhou sem merecer não somente isso será retirado de você mas será retirado com juros tão alto a queda será tão grande que as probabilidades de voltar serão extraordinariamente pequenas você não quer o que não é seu você não quer o que você não tem que ter o preço o preço é muito caro pra isso e esse é o processo pessoal eu gostaria que alguém tivesse explicado isso pra mim eu não teria passado pelas depressões mais difíceis eu não teria feito dano a mim mesmo eu não tenho